Achou o petróleo. O porco massacra o time boliviano sem dó nem piedade. Ô surra da molesta que o porco deu nesses petroleiros. Saíram todos tontos do campo. Fazia tempo que eu não via uma cipuada dessa. E o mais curioso é que o Parmeira começou perdendo o chicó. Não é isso, João? Se os petroleiros soubessem que com esse gol os porcos iam ficar enfurecidos e meter oito, ele não tinha nem feito. A gente nem tem o gol de empate do Palmeiras, dizem Rafael, porque foi bloqueado. Pois é, João. Negócio doido esses bloqueios do YouTube que a gente nem entende. Mas pra quem não viu, foi um golaço de fora de área. E olha que o Parmeira ainda perdeu o gol com o Wesley. E teve essa colocada dele que o goleirão foi buscar. Começa o segundo tempo e é onde o tirinete começa. Rafael Navarro já faz o primeiro dele de muleira. Abel tá ali vendo tudo de camarote. Pois é, porque a pia tá só começando. E quem faz o terceiro, ligeiro como quem rouba? Ele de novo, tava imoral. Navarro faz 3x1. E o quarto não demorou não, chicó. E foi o terceiro da fera que tava mais brabo que se iria numa lata de leite ninho sem poder nem se mexer. E tem mais gol de Navarro? Tem sim, senhor. Esse não tem pena nem da mãe caindo do degrau do ônibus. 5x1, verdão. E quando ele não faz gol, dá assistência. Botou a bola na muleira de Rony pra fazer o sexto. Rapaz, esse time dos petroleiros tão mais parado que água de mosquito da dengue. Não pegou na bola nem pra cobrar lateral, João. Agora se liga nessa chibatada de Veiga. Ei, ô, se João. Essa aí o goleiro não pegava nem jogando a luva. Eu dava fácil o prêmio do gol Whiskas pra ele. Pode crer, chicó. Gol arretado da gota. E pra fechar a fuleiragem com a tapioca com ovo, outro golaço de Veiga. Essa dupla tá impossível, só golaço. Ô, João. Eu acho que esses petroleiros tão tudo em greve. Deixe o like nesse vídeo e entre no nosso grupo de WhatsApp ou Telegram e baixe todos os vídeos para vocês frescarem à vontade com a galera. Links na descrição. Tchau. 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 Tchau.